Um caso que a equipe da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, da Polícia Civil, aqui de Rio Claro, começa a apurar daqui a pouco, foi um fato, uma ocorrência de morte acidental, óbito, provavelmente um caso de morte acidental. Fato que aconteceu, na verdade, anteontem, no finalzinho da tarde, na Avenida 2, aí na região central de Rio Claro. Mas foi no começo da madrugada de ontem, meia-noite e cinquanta, que a vítima, o Edmilson Bernardino da Silva, que tinha quarenta e cinco anos, ele deu a entrada na Santa Casa de Rio Claro e veio a óbito, no final da tarde, por volta das quatro horas da tarde. Ele residia na Avenida 86, no bairro do Jardim Santa Maria, que é bairro vizinho ali do Boa Vista, do nosso teto. Segundo o declarante, que é o irmão da vítima fatal, de cinquanta anos, que mora no mesmo endereço, o seu irmão, anteontem, estava trabalhando como pintor de parede em uma obra na Avenida 2, aí na região central, ao lado de um rapaz que não foi identificado. O Edmilson Bernardino da Silva, ele foi encontrado em via pública, após uma queda acidental, com um hematoma na cabeça. Ele teria tido, provavelmente, uma convulsão. Ele foi encaminhado socorrendo até a Santa Casa de Rio Claro, no comecinho da madrugada de ontem, meia-noite e cinquanta, e depois não resistiu e veio a falecer. A hora da comunicação aqui na Delegacia do Plantão foi ontem, às sete e cinco da noite, com o delegado plantonista, o doutor Rodrigo Marcel Porto, e também o trabalho do escrivão de polícia, o Sandrinho Mainardi, o investigador de polícia, o Lucas. Porto Qualificado, Porto Residência, o que me chamou a atenção desse furo que aconteceu na Rua 21, no bairro do Wenzel, ontem à tarde, foi que os ladrões, os beliantes, levaram instrumentos musicais, uma guitarra e um cavaquinho. A vítima foi o morador de 37 anos, que trabalha no setor de almoxerifados, ele é divorciado, estava trabalhando. Quando chegou na sua casa, teve uma surpresa desagradável. O portão eletrônico não abriu, ele teve que entrar pelo portão social, e aí constatou a ação de furto. Levaram eletrodomésticos, micro-ondas, um aparelho de TV 40 polegadas, uma guitarra e piscônia por vermelha, e um cavaquinho, e até um aparelho celular, apenas para gravar o vídeo. A polícia militar fechada, e a ocorrência registrada aqui no portal. Flagrante, traço de drogas, a 20h60, a parte universitária. Começou na madrugada de hoje, o traficante detido pela Guarda Civil Municipal, tem vitiado. Desempregado mora no bairro. Estava em atitude suspeita, quando a vetora da Guarda Civil Municipal tentou fuga, mas foi detido. Ali é ponto de venda, tráfico de drogas. Parte do entorpecente estava escondido na cueca do acusado. Guarda Civil Municipal apreendeu R$ 111,00 em dinheiro, duas porções de maconha, a erva verde, a erva maldita, e uma certa quantidade de cocaia. O acusado apresentado aqui na delegacia do plantão foi preso em flagrante. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC